Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando como que você pode estabelecer metas para os seus vendedores. Para você que tem uma loja de roupas, um negócio, e você trabalha em equipe, você formou uma equipe ali, você tem os seus vendedores e tudo mais, e aí vem sempre aquela dúvida, será que eu devo ou não pagar comissão? Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar se você deve ou não pagar uma comissão e como, caso você decida pagar a comissão, como que você deve colocar isso no papel para que você otimize as suas vendas, para que as pessoas trabalhem para você com prazer, para que as pessoas te ajudem a alavancar o seu negócio, porque isso aqui é uma coisa que eu já testei na minha loja e funciona muito. Então, se você quer saber, fica ligado nesse vídeo aí, tá bom? Olha só, tá? Aqui a gente vai ter uma explicação aqui de como que a gente pode estabelecer as metas e teve já algumas pessoas, alguns mentorados meus que, quando a gente foi aplicar consultorias, a gente estava discutindo esse lance da comissão, né? Será que eu devo pagar a comissão para o funcionário? Será que eu não devo? E já vou te falar de começo, você deve pagar a comissão com certeza, tá? Porque ninguém trabalha por amor, dificilmente você vai trabalhar por amor, assim como eu. Eu gosto de estar aqui no YouTube, eu gosto de ter loja, mas eu fico muito feliz quando você pega o vídeo, sabe o vídeo que você está vendo aqui agora? Sabe o joinha que tem? Eu fico muito feliz quando você dá um joinha no vídeo, tá? Fico muito feliz, isso me motive demais, tá? Por favor, se você puder fazer isso, eu vou agradecer muito. E fico mais feliz ainda quando você tem um botãozinho vermelho, você aperta ele e aperta lá, aquele botãozinho que está escrito, inscreva-se no canal, esse botãozinho vermelho que tem embaixo. Eu fico mais feliz ainda quando você se inscreve e ativa o sininho, tá? Então, é a mesma coisa os funcionários, tá? Basicamente, todo mundo tem sonho. Então, de repente, seu funcionário, ele também tem um sonho em pagar uma parcela de um carro, em juntar um dinheiro para viajar, para pagar uma faculdade, para pagar alguma despesa, ajudar filho, ajudar família e por aí vai. O que você tem que pensar? Quando você vai formar uma equipe, você tem que formar uma equipe que pense como dono, tá? Geralmente, eu sou contra essas lojas que contratam funcionários e não pagam comissão. Se o cara vendeu 100 mil no mês ou mil, é aquilo. O cara vai ganhar o salário dele garantido e eu acho que a gente tem que fazer com que os funcionários nossos tenham uma participação. E aqui eu vou explicar uma meta, tá? Um tipo de meta aqui que funciona bastante e você faz, você força o seu funcionário a pensar como empreendedor, como vendedor que busca a meta com sangue no olho, tá? E eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente tem que ter vendedor, pessoas que estão a trabalhar para a gente motivadas, mas pessoas que tenham objetivos, tá? Como que eu faço para mim estabelecer minha meta? Só você que está vendo esse vídeo sabe qual que é a sua meta. De repente, a sua despesa fixa, variável, mais ou menos, tem em torno de 9 mil reais. Então, se você já vendeu 15 mil, já está bom que vai te sobrar 6, né? Ou se você vendeu 10, te sobrou 1 mil, tá bom? Então, só você sabe calcular. Eu não sei quanto que você paga em mês de conta por mês, mas vamos imaginar que você pague 9, né? O que eu sempre faço, tá? A gente, tem muita gente às vezes que conversa assim com o funcionário, olha, tudo que você vender, você vai ganhar 1% de comissão, tá? No começo da loja eu fazia isso. E o que aconteceu é que eu treinei funcionários e funcionários que talvez se acomodavam com essa garantia. Por quê? Se o funcionário vendeu 2 mil reais por mês, ou se o funcionário vendeu 5, 6 ou 20 mil, ele vai ganhar 1% dele, ele já está garantido. Ele já está tranquilo que uma miserinha ele vai ganhar. Ele vendendo 2 mil ou 50 mil e muitos funcionários acabam se contentando com essa miséria, tá? Se contentando com esse pouco, né? E o que eu quero que vocês entendam que aqui, essa aula aqui eu estou falando, não estou falando que 1% de 10 mil é uma miséria de forma alguma, eu acho que o dinheiro é ralado para a gente ganhar mesmo. Mas a gente acaba acomodando, as pessoas acabam ficando numa zona de conforto que sabem que sempre vai pingar uma coisa. E a partir do momento que você dá uma garantia para o seu funcionário, você faz com que ele jogue o jogo do funcionário padrão. E qual que é o jogo que eu não aconselho vocês fazer? Vocês estabeleceram uma meta fixa. Olha, se você vendeu, você vai te pagar 1% de comissão de tudo que você vender. Está errado essa visão, tá? Eu vou te falar o porquê. Como que eu faço para eu estabelecer as minhas metas, tá? Então vamos imaginar, eu fiz uma meta superficial aqui. A meta da vendedora Paula, né? Da minha gerente, vamos supor, a meta da Paula, né? A meta da Paula é vender 10 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, tá, Gabriel? Estou dando um exemplo. A meta da Paula é vender 10 mil reais. E o que acontece? Se a Paula vendeu 10 mil reais, ela vai ganhar 1% de comissão, tá? Ela vai ganhar 1%. Só que se ela vender abaixo, ela não vai ganhar. Porque eu faço ela pensar como dona. Sabe por quê? Porque se a loja não vender 10 mil reais, nem eu vou ter lucro. Então, se eu não tenho lucro, eu não tenho como eu pagar para alguém, é uma comissão. Então, o que eu quero forçar a minha funcionária? Que ela force a ser uma pessoa como eu, como dona. Por quê? Ela sabe que ela tem que se esforçar para chegar a esse 10k, para ela ganhar a comissão. E só se ela chegar, ela vai ganhar. E aí, eu começo a fazer uma coisa crescente, tá? Porque, geralmente, o que acontece? O vendedor sabe que a meta dele é vender 10k. Aí, tipo assim, deu no dia 20. Ele já vendeu 10k? Aí, ele dá aquela relaxada, tranquilo. Se perdeu uma, vende outra, não tem problema. Deixa eu ficar mais tranquilo na minha, atender mais ou menos. E não, tá? Aí, que muda o jogo. Porque, quanto mais vender no final do mês, mais você vai lucrar. E você também deve fazer com que o funcionário lucre mais. Então, o que eu faço? Eu sempre aproximo bastante, ó. Aqui, ó. Se a Paula vendeu 15 mil reais, tá? Que já é uma proporção maior. A meta dela, a comissão dela já passa a ser 1,5% desses 15 mil reais que ela vendeu. Tá? Já começa a ficar mais interessante. Então, chegou no dia 20, a Paula vendeu os 10 mil dela. Ela vai ainda estar com sangue no olho. Ela não vai parar naquela reta, porque ela já vai ter uma comissão. Não, eu vou vender mais um pouquinho, porque já aumenta a minha comissão. Então, aí, o que você faz? Você põe aqui, consequentemente, ó. 20 mil, 2%. E aí, o teu funcionário passa a pensar como dono. E aí, você vai escalando de 5 em 5. Só você sabe as suas contas, como que são os seus gastos e os seus custos aí. Mas, eu sempre gosto de fazer aqui, ó. Funcionário tem que pensar como dono. Esse lance de meta fixa é uma furada. Meta, você deve pagar sim, mas você deve estabelecer, ó. Vendeu 10 mil? Se na tua conta, tua loja tem 9 mil de conta pra pagar. Então, você tem que vender 10 mil pra ter uma sobrinha pequena pra você, pra você poder pagar ela. Aí, o que você tem que fazer? 10 mil, ganhou 1%. Vendeu 15? Ganhou 1,5%. Vendeu 20? Ganhou 2%. E por aí vai, porque aí o funcionário passa a pensar como dono, tá? Se a loja, se ele tá aqui no último dia dele, ele vendeu 14 mil, ele vai começar a ligar pra um monte de amigo pra ir lá na loja nesse último dia do mês, pra fechar bem o caixa. Isso vai ser também, consequentemente, bom pra você, tá? Então, a minha visão, meta tem que ser dada, a meta tem que ser a meta de dono de loja. O teu funcionário tem que pensar como você, pra que você ganhe dinheiro e que o teu funcionário também renda e tenha sangue no olho pra vender muito, porque ele sabe que quanto mais ele vende, mais dinheiro ele vai ganhar. E aí você vai ter uma empresa legal, uma empresa gostosa, onde as pessoas vão ter prazer em vender e ter sede de venda. E é isso que a gente tem que ver, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, se inscrever no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus e tamo junto!